E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez E hoje eu vou reagir a mais um vídeo do Scope Here Bom, ele lançou um vídeo novo agora, né? Chamado Desafio Rapper Número 2 Passa de Dente, então se mais enrola nós vamos ver o vídeo agora 1, 2, 3 E aí pessoal, beleza? Scope Here E bem-vindos a mais um vídeo E eu tô aqui com o Mano Geroge Cadê? Eu chamei o Geroge, mas ele infelizmente não pôde vir no Cacique Então eu tenho que gravar essa uva sozinho, moleque É porque eu precisava de apoio moral, mano Sair esse tipo de série assim é foda E pelo título que vocês já viram, eu vou gravar o Desafio Rapper Com a Golgat, né galera? Mano, fudeu, eu vou me fuder muito Eu vou me fuder demais, velho Vou ter que passar isso aqui na cara com o comentário dessa pessoa aqui Essa humilde filha da puta pessoa Não, é brincadeira, mas você me fudeu E mano, vamos tentar fazer essa uva logo, velho Olha que pariu Mano, vai dar merda, velho Meu Deus, fudeu Tranquilão, vou demonstrar que a rima é rara Eu já botei um pouco na minha mão pra botar na minha cara Mas vai dar merda, isso aí eu tô ligado Porque o bagulho é sério, eu vou fazendo improvisado Já botei demais, mas eu vou continuando Eu vou representando meu mano insano Então deixa eu pegar esse bang E bota na minha cara Puta que... A rima improvisada Mas vamos lá, tu pode crer Eu vou pôr na minha cara essa porra Eu quero ver arder Eu vou ver sério, não sou zé A sorte que eu não vou passar na testa Porque eu tô de mulher Mas eu vou tirar Porque isso aqui é o desafio Ai Chega, dá refio Mas não dá refio não, meu mano Eu vou desenvolver Puta que pariu, já tô sentindo arder Ó meus olhos Eu já tô chorando, meus olhos Vou representando, mano, as minhas mano Porque eu sei que eles tão vendo essa parada Eu vou fazendo meu parceiro a levada Meu Deus, meu cabelo tá fundido Será que ele melou? Vou ter que consertar, meu Deus Ai meu senhor Puta que pariu Não sei nem o que eu tô falando Que delícia, cara Mano, ficou muito gay isso, velho Mas eu vou continuar Porque eu tenho resistência no bagulho, mano E eu vou somar Deixa eu voltar um pouquinho mais Porque, mano, eu sou sagaz Já apresento na levada Até meus antecestrais, mas Antecestrais, tá certo isso? Eu não sei, mas eu sei que o rap Ele é compromisso Tô me melando todo Eu já tô chorando Meu Deus Caralho, não dá Mas eu sei que eu vou continuar Meu mano, eu vou representar Tem que aguentar no bagulho Porque eu sou cabra macho Eu represento o nego fazendo No improvisado Tô chorando Vai cholar mais? Não, eu sou representante Eu sou capaz Mas eu sei que eu represento Meu mano, meus ideais A levada, meu parceiro Pra honrar os meus pais Que devem tá vendo eu me fuder Foi mal, pai Isso aqui eu não fiz com você Tô gastando a pasta de dentro A rima é louca Já já pego a grana do YouTube Pra comprar uma outra Mas eu não ganho Vou fazendo freestyle Mano, sabe que eu arranho Jesus, não dá pra aguentar Mas eu vou aguentar um pouco mais Porque eu vou representando E eu sou capaz Parece que eu tô Minha cara Mano, tá muito estranho isso Me perdoa, galera Eu vou lavar meu rosto Rapaziada, não façam isso Parece que sua cara tá morrendo Parece que Caralho, não sei o que parece Mas é uma sensação Agoniante e horrível Pra quem gosta de morrer, galera Tá aí a dica Bota isso aqui na cara E faz um exercício aí Sei lá Tipo, corre na praia E é isso aí, rapaziada Muito obrigado por tudo Eu tentei, velho Não sei se eu consegui Rimar ao mesmo tempo Que eu faço esse desafio Porque, mano, a agonia é muito forte, velho Vocês não tem noção Eu chorei no bagulho No próximo desafio rapper Eu vou pegar os desafios daqui Então podem comentar, mano Qualquer desafio que no próximo Eu vou pegar pra gravar E lembrando que é tudo no improvisado Então não teve nada escrito Não teve nada Foi tudo improviso mesmo Que eu sortei na hora Então se eu errei, me perdoa E, rapaziada Eu tô deixando o cabelo crescer Até eu pegar os 100 mil, velho E, mano, vocês não tem noção De como vai ser o vídeo de 100 mil Eu não vou simplesmente fazer Um vídeo raspando o cabelo Ou algo do tipo Vai ser algo muito especial E, mano Tamo em rumo aos 100 mil E valeu mesmo a todo mundo Valeu a todo mundo que tá acreditando Muito obrigado a geral mesmo Tamo unido, rapaziada Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo Ah, peraí, deixa eu me ajeitar aqui de novo Tá escroto, né Nem deu pra arrumar Mas foda-se Cara, eu não sabia o que espera desse vídeo Eu não vi o primeiro, né Porque eu acabei de começar a ver os vídeos do Scope E, véi, como vocês viram Eu ri pra caralho Eu ri pra caralho Eu não sabia dessa parada Passar de dente na cara Queimar Normalmente Eu pensei que se fosse isso no sol Me falaram isso uma vez Que, tipo, você passa na cara Vai pro sol E começa a queimar Mas não sabia que só passar queimava Mano É bom demais, véi Como eu disse pra vocês O Scope, tipo Conhecer Tem pouco tempo Viu o que 3, 4 vídeos dele Mas já se tornou Um dos meus melhores rappers Do YouTube favoritos, cara Possivelmente Já passou o Taos Já passou o Muçulmano E tal Pau a pau Com 7 minutos aqui, véi É, eu não tenho o que falar, bicho A intenção principal desse canal É gravar minhas reações E, cara, vocês viram Quanto eu ri Nossa senhora, véi Nossa, não Eu tenho que compartilhar Esse vídeo no Twitter agora Cara, eu acho que aí As minhas risadas já Disseram muito O que eu achei sobre esse vídeo Enfim, galerinha Se você gostou desse vídeo Dá um joinha embaixo Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Pra ajudar o meu pequeno exército A crescer Quer sugerir algum vídeo Pra poder assistir? Escreva aí embaixo Nos comentários E fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha Essa foi minha reação A Desafio Rapper Número 2 Do Scope Here Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui!